Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de cabanetes classe A. E o canal preferido? É o canal preferido, moçada. Pode escrever. Moçada, olha o que nós temos ali. Vou me afastar mais para que você possa contemplar. Olha o cenário ao fundo. Hã? Hilux incrivelmente vermelha, moçada. É isso aí. Hilux incrivelmente vermelha realizando a sua revisão mensal, moçada. Só que estamos no começo do mês de janeiro de 2021. Bem no começo do mês. Primeiro dia do ano e ela está aqui. Ou seja, nos dias 20, o dono estava de folga e não trouxe. Trouxe agora e deixou aí, moçada. Dá uma olhada como ela está. Lindamente lavada. Incrivelmente vermelha. Moçada, fala a verdade. É top essa Hilux, né? Vamos fazer a revisão mensal dela, moçada. Como eu falei para vocês, essa caminhonete, moçada, essa caminhonete tem até um playlist dela, certo? Esse playlist aqui, ó. Por que que essa caminhonete tem um playlist, moçada? Porque essa caminhonete, além de ser vermelha, certo? Ou seja, a gente consegue, ela se destaca. Ela faz manutenções uma vez por mês de 10 em 10 mil. A cada 10 mil quilômetros, ela está aqui realizando as revisões de 10 em 10 mil. Portanto, eu achei uma, um arquivo, uma riqueza de informações para futuros interessantes de Hilux. Conhecer, de fato, a verdade. Fídeo! Conhecer a verdade nua e crua de uma Hilux trabalhando severamente. Não, se o uso severo de carro, moçada, é você dar partida nele aqui, ir para o shopping perto da sua casa, deixar ele o dia inteiro lá debaixo na sombra, isso é o uso severo? Isso aqui, então, nessa caminhonete é o uso desumano, é o uso bestial, é o uso monstruoso, é o uso pavoroso, entendeu? Aqui, moçada, dando assistência em fazenda de lavoura de soja. Quatro fazendas, essa caminhonete de assistência, ela tem outras, né? Então, moçada, o uso dela é militar. Uso militar. Vamos classificar assim. E com essa playlist que eu acabei de apontar para vocês, você tem os vídeos anteriores dela, inclusive com a troca do filtro de alta pressão, foi nela que a gente trocou, beleza? Então, está aqui, ó, para fazer a revisão deste mês, certo? Fazer a revisão mensal, no começo de janeiro, primeiro de janeiro aqui. Deixa eu ver aqui, moçada. Vamos ver, hoje ela está com, ó, não andou 10 mil, moçada. Dessa vez não andou 10 mil quilômetros. Andou, deixa eu desligar o farol, olha lá. Vamos ver aqui. Ela andou 9 mil 785, certo? A última revisão foi com 180, e agora está com 9 mil 785. A última revisão está aqui, ó. Está aí. Aí, moçada. 180 mil 560, no dia 17 do 11, certo? Ali na casa dos dias 20, moçada, dia 17, dia 20, 18, 22, por aí. Certo? Ela fez a revisão aqui. Ela fez a revisão de 190 mil, de 180, está vendo? Fez a revisão de 180, e agora, a próxima revisão de 190. Está com 189 e 700. Ou seja, a gente vai trocar, fazer essa revisão dela, moçada. E aqui, estou vendo aqui o óleo do câmbio, moçada. Vou trocar com 190. Só que eu acho que está errada. A troca dela é com 200 mil óleo do câmbio. Você vai trocar com 50. Eu vou ver no histórico dela, de manutenção. Vou ver no histórico dela, beleza, moçada? Hilux 2016, 17. Hilux 16, 17. Fazendo essa revisão agora de 10 mil. E a gente vai fazer agora, a princípio, óleo do motor e filtros. E a gente coloca no elevador e vê o que precisa fazer. Beleza? Então, não se esqueçam. Você quer acompanhar isso aqui? Eu vou mostrar a gente só depois. Depois que você se inscrever no nosso canal. Isso! Quando você se inscrever no nosso canal, eu falo desse serviço aqui. Até lá eu vou ficar esperando. Vou esperar. Vou esperar. Vai. Isso. Agora que você se inscreveu, você me dá uma bicada no like do vídeo aí. Beleza? Vamos lá, então. Acompanhe aqui na Águia Automecânica 4x4 mais um serviço Top Gun. Acompanhe aqui na Águia Automecânica 4x4. Acompanhe aqui na Águia Automecânica 4x4. Toyota Hilux, incrivelmente vermelha, acaba de ganhar o Oscar de Melhor Fotografia. The Becks... Como é que é? Como é que é a frase? O Oscar goes to the best pictures... And the Oscar for best pictures is presented to... Eagle 4x4. Ego 4x4. Realux Red. Realux Incredible Red. É isso aí, moçada. Olha aí. Realux Vermelha, bandeira de sinope. E o milionário ali, ó. A sua indefectível barba. Olha lá, Rei Leônidas. Toda vez que eu falo Rei Leônidas, ele dá uma risada. Olha lá, vamos ver se tá rindo. Olha lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, moçada. Falei. Olha lá. Tá rindo. Moçada. A princípio, uma revisão light desta Hilux. A nossa... Que nós estamos acompanhando 10 mil quilômetros a cada mês. Como vocês já conhecem, vamos soltar o óleo. Certo? Vamos ver como é que tá o óleo, moçada. Agora com 190 mil. Vamos ver como é que tá esse óleo aí. Vamos ver o visual, moçada. Netão, faz uma análise técnica desse óleo fazer. Não, moçada. Não vou não. Não vou prometer nada disso, não. Hoje tá mais preto. Não, tá igual. Deixa eu ficar de lá pra cá. É, aqui, ó. No vídeo passado eu filmei nessa posição mais ou menos. Tá do mesmo jeito. Quando você pega de lado, aí ele fica mais denso. Aí ele fica preto. Mas tá aqui, ó. Tá igualzinho. Óleo com 10 mil, 530 sintético. Certo? Muito bem, moçada. Camionete foi trocado óleo do câmbio. Certo, moçada? Não vazou. Beleza, né, moçada? Olha aí, moçada. Depois de 30 mil quilômetros, o câmbio está secinho, moçada. 100%. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Tudo muito bem montado, moçada. Claro. Resum light começa-se pela drenagem do óleo, certo? Depois da drenagem do óleo, a gente vai passando aqui. A gente vai olhando a parte de cruzetas, lubrificação e coisas do tipo. O Zé Nojinho, aliás. Moçada. O Zé Frizinho. Sabe o Zé Frizinho? Aquele que tem nojinho? Você tem nojinho. Pois é. O cliente falou. Vou lavar a quemenete pra fazer revisão. Beleza. Ele lavou externamente. Não lavou embaixo. Olha aí. Por quê? Por causa do tempo, moçada. Por causa do tempo. Não lavou embaixo a quemenete. Batei uma água aqui no eixo. Acho que é onde é a mangueira pra bater uma água aqui, ó. Na caça traseira. Mas aqui no meio, no assoalho aqui dentro, não lavou. Aí eu não vou fazer o serviço. Vou falar pra ele, ó. O Zé Frizinho. O Zé Frizinho não, moçada. Vai ser o Zé Nojinho. Moçada, a gente tava fazendo barulho ali. Olha lá dentro ali, quem tava ali. Olha lá. Olha lá, moçada. Olha. Você tem condições, um homem desse. Então é isso, moçada. Depois da esperada participação do muso no vídeo. Moçada, não vai ser mais o Zé Frizinho que tem nojinho. Vai ser o Zé Nojinho. É isso aí. Esses mimizentos dos comentários, moçada. Quem falar pra mim ficar lavando a caminhonete, eu vou falar assim. Zé Nojinho. Aí vocês já sabem quem é, beleza? Quando aparecer, eu falo, moçada, Zé Nojinho tá na área. Vocês já vão saber. Como eu já disse pra vocês, moçada, a caminhonete. Entre outras coisas, você tem que ser bruto pra mexer com a caminhonete. Entendeu? Olha essa S10 aqui. Olha essa S10. Incrivelmente suja. O cara tá preparando ela pra colheita da soja. Certo? Trouxe pra fazer revisão. Tá aqui. Pronto a caminhonete. Acho que ela é 2018, moçada. É semi nova. Não é muito velha, não. Olha aquela frente mais nova, tá vendo? Olha essa frente mais nova aí, ó. Aí o cliente tá com pressa. Deixou o carro aqui e mandou fazer pra ficar pronto pra colheita. Aí eu vou falar pra ele que tem que lavar, passar uma cera. Porque o Zé Nojinho falou que tem que ser assim. É isso? Moçada, a realidade aqui é outra. Beleza? Ah, incrivelmente vermelha. O cliente lavou ela. Bateram água por aqui, ó. Por aqui, onde a mangueira alcançou com a mão aqui e foi batido água. Colocou pneus novos. Ah, moçada. Colocou pneus novos também dessa vez, tá? Acho que esse aqui... Hoje você sabe qual que é o... Esse aqui é o terceiro jogo de pneu dela? Você lembra? Ou é o segundo? Não, terceiro. Terceiro, né? Moçada, terceiro jogo de pneus. Com 190 mil, terceiro jogo de pneu. Tá usando só esse pneu aqui, ó. Esse Bridgestone Dweller... Bridgestone Dweller HT. 265,65,18. Beleza, moçada? A gente tá sempre usando esse pneu aí. Já é a terceira troca de pneu. Ó, o óleo... Desde aquela que eu tô falando, moçada, o óleo tá escorrendo aqui. Por quê, moçada? No protocolo, a gente deixa escorrer o máximo possível. Do óleo que está sendo trocado. Certo? Tá aí, ó. Pingando bem. Bem. Até sair totalmente o óleo dali do motor. O milionário tá fazendo a inspeção visual, moçada, ó lá. Folgas, freio, suspensão. Fazer aquela inspeção do caminhonete. Então, moçada, daqui a pouco a gente vai ver o que precisa fazer nela. A princípio, óleo e filtro. Isso aí já é o pacote. Aí, a gente, nessa inspeção que o milionário tá fazendo, a gente vê se é necessário trocar alguma outra peça. E aí, a gente passa pro cliente, faz o orçamento, ele autoriza a fazer a troca. E eu informo pra vocês se nessa revisão de 190 mil irá algo a mais do que só o pacote básico de revisão. Beleza, moçada do BDA? Então, bicada no like. E agora, porque eu volto a afirmar sempre, moçada. Temos aqui, ó, um registro real, nu e cru, de um comportamento de uma Hilux a cada 10 mil quilômetros. Sem disfarce, sem fantasia. Direto ao ponto. Ou seja, aqui eu tô mostrando pra vocês. É bruto ou não é? Então, vocês acompanhem aí. E usar, e no uso, o uso dela, como eu disse pra vocês, se o uso severo, moçada. É carro dar partida de manhã, andar 10 quilômetros, ficar lá o dia inteiro desligado, vir andar mais 10. Se isso é uso severo, como eles falam aí nos canais. Então, essa aqui, moço, é uso astronômico, é uso militar, é uso país em guerra, o uso desse carro aqui. Beleza? Não só dessa, moçada. Dessa, dessa S10 que eu acabei de mostrar como exemplo e tantas outras caminhoneses aqui. Que aqui em Sinop, separamos homens de meninos. E separamos caminhonete raiz de caminhonete Nutella, moçada. Aqui, a realidade dos fatos é outra. É isso aí. Bicada no like. Hilux incrivelmente vermelha. Olha aí, o milionário fazendo a troca do filtro de combustível. Como é que tava o filtro, Virgínia? Tava bom. Tava bom, né? Pois é, moçada, isso aqui é a primeira troca após a troca do filtro pressurizado, né? Uhum. Ele tá em algum lugar por aí? Não, tá lá. Jogou? Já jogou. Pois é, moçada, eu queria até mostrar pra vocês os filtros aí. Pra gente ver como é que ficou, acho, 10 mil quilômetros depois. Mas o depoimento de um milionário também já vale como uma imagem, né, moçada? Então, tem o filtro de combustível que foi trocado. Estamos ali montando o módulo com as mangueiras, os conectores, os sensores. Aí, o óleo do motor já foi drenado. Vai lavar o filtro de... O alojamento do filtro de ar. E os demais itens da revisão light. Vai ser só light hoje, hein? Não tem nada mais? Não, dá tudo que leva a efeitos na última, de 10 minutos, trocada a mordidão, bastante coisa. Beleza. Então, moçada, tá aqui, ó. Hoje é só a revisão básica mesmo, beleza? Moçada, olha que curiosidade aqui. Olha a cor do alojamento do filtro de ar que a gente lava de 10 em 10 mil. Tá vendo a cor que ele tá? Bem mais limpo que aquela parte ali, por exemplo, ó. Que não lava. Como eu falei, até numa live, eu falei, não lava motor, não lava. Então, olha ali que, digamos, lavou poucas vezes, tá meio encardidão, tá vendo? E aqui, mantém um tom preto meio original. Percebeu? Então, é isso aí, moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. A Hilux incrivelmente vermelha. Fazendo a revisão mensal dela, moçada. Pra gente acompanhar ela nesses... Nessa trajetória de 10 em 10 mil, moçada. Show, né? Continuando o protocolo águia, como vocês já conhecem. Olha aí, moçada. A vantagem de se remover o alojamento pra lavar. Olha o que tinha aqui dentro, ó. Asa de libélula. Folha de soja. Tá vendo aqui, moçada? Isso aqui é folha do pé de soja, ó. Onde veio para aqui, ó. Aqui uma asa de borboleta aqui. Uns pendão de mato aqui, ó. Tá vendo? Aí, quando a gente tira o... A gente tira fora aqui o... O alojamento filtro de ar, compartimento, lava. Coloca tudo novo. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. Protocolo águia na Hilux incrivelmente vermelha. Moçada, com 190 mil. Só revisão light. Claro. 190 mil. Aposto de todas as revisões que vocês já estão acompanhando no canal aí, beleza? Moçada, ainda não tocamos a música dela, né? Nós ainda não tocamos a música, moçada. Meu carro é vermelho. Meu carro é vermelho. Não usa espelho pra me pentear. Hilux incrivelmente vermelha. Fazendo a primeira revisão de 2021. Preparando a máquina. Azeitando a máquina para enfrentar os desafios da nova década. Vocês perceberam isso? Não foi só uma passagem de ano. Foi uma passagem de década. Saímos dos anos 10 e entramos nos anos 20. Do século 21. Isso aí. Moçada, aqui está ela. Essa verdadeira belezura. Hilux incrivelmente vermelha. Vocês viram a quilometragem ontem, não foi isso? Eu mostrei a quilometragem pra vocês no começo do vídeo. Ó, quando você aperta... Olha que interessante, moçada. A chave está bem ali, ó. A chave ali, ó. Ela bem nesse amuretinho, tá vendo? E dali, aquela não detectou a chave, ó. Bom, né? Só assim não... Corre problema de... De... De algum furto, alguma coisa. Olha a etiqueta nova, tá vendo? A etiqueta nova da Águia aqui agora. 189.785. 6 do 1. Próximas trocas, 199. Tudo 199. O do câmbio também vai ser com 200 mil. Aí vamos ver se vai querer trocar. Se eu não me engano, moçada, eu falei que ia ver se eu não me engano é 200 ou 210 mil. Tá. Mas nos planos de revisão, vocês verão exatamente o que vamos fazer nessa caminhonete de 10 em 10 mil, beleza? Moçada, eu acho uma riqueza. Um arquivo. Um arquivo real dessa caminhonete da Hilux. O que fazer, o que não fazer. De 10 em 10 mil. Olha, se vocês quiserem trocar aqui, ó. Repsol lubrificantes. Óleo de câmbio automático. Profissionais treinados. É isso aí, moçada do BNA. Olha lá, moçada. O caminhonete tá aqui. Pronta essa revisão light de hoje. Foi só óleo e filtro mesmo, moçada. Não foi nada além disto. Certo? Então, a caminhonete tá pronta. A gente dá aquela última vistoriada. É bom fazer esse vídeo final aqui na rampa. Dá aquela última olhada, ver certinho se não tem alguma pendência. Ó, moçada. Que beleza. Caminhonete sequinha. O caminhonete que a gente trocou óleo, trocou a junta, tudo. Também tá vedado. Muito bom, né, moçada? Muito bom mesmo. Aqui, o lado onde trocou o filtro de alta pressão. Também. Tranquilo. Esse lado também. Óleo, óleo. O filtro novo de... O filtro de lubrificante. Enfim. Então, moçada, a caminhonete pronta. Mais 10 mil. Dessa vez com 190 mil. Com 190 mil. Só óleo e filtro mesmo. Você que é novo no canal. E eu estou falando pra você que um raios com 190 mil. Trocou só óleo e filtro. Isso significa... Que... Ô, crente! Ô, crente! Só um momento, moçada. Só um momento. O vídeo da Garbosa arrumando o suporte da barra de torção. O crente começou a fazer lá o serviço. E eu tô aqui gravando o da Incrível Vermelha. E quase que fica sem essa parte. Do da Garbosa. Ô, falei, peraí! Se eu não me engano, foi o vídeo de domingo. Se eu não me engano, o de ontem, né? Foi o vídeo de ontem. O vídeo da Garbosa. Foi o de ontem, né? Bom, de qualquer forma, não sei o dia que foi. Mas foi o vídeo lá do... O vídeo da Garbosa. Só o do suporte da barra de torção. Ok? Muito bem. Moçada, quando eu tava na Orion, recapitulando. Essa caminhada tá com 190 mil quilômetros agora. Mas ela fez vários serviços ao decorrer dessa história aqui. Você pode acompanhar a playlist dela. Aqui, ó. Essa é a playlist dela. Da hora que eu comecei a separar os serviços dela de 10 em 10 mil. Pra quem quiser saber como a Hilux se comporta ao longo da sua vida. Num regime de trabalho militar. Veja essa playlist aí. Então, já trocou o amortecedor, óleo de câmbio, filtro de alta pressão. Já fez freio. Enfim. Correias e tudo. Combinado? Muito bem. Essa caminhonete aqui agora. Fez só essa parte de troca de óleo e filtros. O resto tudo tranquilo. Freio foi feito da outra vez. Então, quando eu tava na Orion, era assim, revisões de 5 em 5 mil. Quando eu tava na concessionária Toyota. A revisão de 5 trocava só o óleo do motor. A de 10 trocava o óleo do motor e o filtro. A de 20 trocava o filtro de combustível, o filtro lubrificante e o óleo do motor. Engraxava os cubos. E na de 40, a de 25. Aí a de 5, as de 5, 5, 15, 25, 35, são sempre iguais. Troca só o óleo do motor. As de 10 em 10, 10, 30, 50, 70, são sempre iguais. Troca só o óleo do motor e o filtro lubrificante. E as outras coisas que você se vê necessário. E as de 20 em 20, engraxa o cubo. E com o óleo do, com o filtro de combustível e o filtro lubrificante. E as de 40 em 40, era as pesadas. Que trocava todos os filtros da caminhonete. Ou seja, 40, 80, 120. Então ela está com 190 mil, mas ela tem vários serviços que foram feitos ao longo da vida dela. Não é que com 190 mil trocou só óleo e filtro, entendeu? Você que é novo no canal. Muito bem? Então tá, moçada. Vamos lá filmar a solda da garbosa. E encerrar mais esse BDA. O vídeo do seu canal classe A. Com a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Atlântico tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura. Então não se esquece. E dá o seu like, se inscrever, quando vai estar calcinha. Você vai dar as notificações. Aquele abraço. Um beijo. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para 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 o sininho para